E o Pabllo, né? 2015, 2014. Au, au, au! Au! Menino! Como que era esse momento antes de entrar na música? Você imaginava que você ia 100% pra música? Como que foi o grande encontro com essa equipe maravilhosa que te acompanha há 5 anos, que veio junto, que tá junto com você sempre? Sim. Como que foi esse iniciozinho aí? Eu fazia faculdade. Eu tenho muita curiosidade do começo da carreira de todo mundo. Meu Deus! Eu cantava nos barzinhos como todo mundo, montada já de drag. Tem o meu amigo, que é meu amigo até hoje, que tocava violão comigo. Tem a Jéssica que tocava violão comigo também. Às vezes o cachê era aquele cachezinho de 200 reais, sem o meu, sem a pessoa que tocou, né? Porque também o dedo dói de tocar violão. Gente, eu não sei tocar violão. E eu fazia faculdade de design na Federal de Uberlândia. Saía na noite de Uberlândia. Foi lá onde eu encontrei meu pai, que é meu empresário até hoje. Falar que encontrei meu pai é doido, né? Me falar assim, poxa, o pai da Pabllo largou ela, depois ela encontrou ele. Não, gente. Achou depois de anos. É o meu pai que a vida me deu. Eu tenho dois pais, Leocadio Rezende, meu pai e Anhayashi, que trabalham comigo, que fazem parte dessa equipe incrível. E... Ai, eu só tenho que agradecer, né? Porque é muito louco quando eu olho pra trás e vejo todo o caminho que a gente percorreu. E... Ainda bem que eu saí da faculdade de design, porque eu era muito ruim. Qual que era o teu intuito? Obrigada, professor Mercadante, que me deu zero em todas as... Qual que era o teu intuito? Você queria fazer design porque você se via fazendo o quê? Arte. É? Só que quando eu cheguei na faculdade, era totalmente diferente. Tipo, eu odeio... Por isso que você me perguntou, você quer saber o roteiro? Eu falei, não, não quero. Eu não gosto de ser roteirizado. E na faculdade, eu pensei que eu ia chegar lá e eu ia fazer, tipo, o design. Eu pensava assim, mano, eu vou fazer arte. Não, você tem que fazer isso pra passar nessa matéria. Você tem que fazer isso. Eu odeio ser roteirizada, gente. Nossa, eu também. Espontaneidade, né? Eu entrei na faculdade de moda também, mas eu desisti pela mesma coisa. Porque quando eu cheguei lá, eu vi que era um universo totalmente diferente. Eu falei, gente, não é isso que eu quero pra mim. E quando você realmente viu que o que você queria pra você era música, era cantar? Eu sempre cantei, tá? Eu sempre cantei desde pequena. Minha mãe me levava pra igreja e ouvia o coral. E eu falava, mãe, eu quero cantar no coral da igreja. E a gente... Minha mãe me levava, mas também era o único momento assim que eu me sentia eu na hora que eu tava lá na frente do púlpito cantando. E as pessoas estavam louvando. Pra mim era a minha plateia, sabe? E eu... Caralho, eu quero isso pra mim. E eu sentia aquela emoção e eu falava assim, mano, é isso que eu quero pra mim. Eu quero cantar, eu quero tocar as pessoas de alguma forma. Eu quero chegar no íntimo das pessoas. E como que a gente chega no íntimo das pessoas? Através da arte, através de momentos efêmeros que a arte traz, né? Que são através dos pensamentos. Então, tipo, eu não sei, gente. Podem me chamar de doida. Mas eu sempre fui muito ligada a isso, sabe? De querer tocar as pessoas, de querer chegar nelas de alguma forma. E quando alguém me manda mensagem, tipo, porra, Pablo, sua música mudou minha vida. Ai, não tem dinheiro que pague, gente. Tipo, é tudo. Você deve receber muitas mensagens assim, tipo, poxa, seu trabalho tocou minha vida de alguma forma e me transformou. Isso é incrível, gente. É uma sensação de missão cumprida também, né? De ir cumprindo etapas com pessoas que estão te dando um feedback positivo pra eliminar o negativo ali, né? Sim, total. É um equilíbrio. E às vezes é onde a gente tem que se focar, né? Pra não ficar louca, meninas. Então é isso. Muito obrigada a todo mundo que é kindness e fofo comigo.